Quando a noite chega o meu bem Querer nos envolver Mas do amor não sou refém Eu vivo é pra valer Fazer loucuras me faz tão bem É o que me dá prazer Eu vou gritar bem alto pra todo mundo ouvir Porque viver Não é proibido pra mim 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 Quantas noites eu dormi como uma dama Virada, sem rumo, sem drama E a minha vida se baseia nessa trama De sonhos e granas, de noites insanas Não pode, tá bom Quem disse esse caos? O que interessa aqui é ser feliz Não tem quem me diz Que eu não posso ser quem eu sou Batom azul, olhos vermelhos Vou pela rua evitando conselhos Entendiada, mas tô sem medo Eu sou da noite do desassossego Ah, ah, é proibido proibir Ah, ah, é proibido proibir Eu vou gritar bem alto pra todo mundo ouvir Porque viver Não é proibido pra mim Não me venha com regras Não me dou bem com elas Primeira vez que eu fui pro frevo eu pulei a janela E eu vou pra rua bela Não sei ficar quieta Dia, noite, desce, sobe de rolê na quebra E eu observo essa rua E por um instante me lembra e diminua Não me perdoe pela minha loucura Mas uma fã daquelas noites maluca Não pense que a vida faz sentido sem você O que não faz sentido é a liberdade não me ter Eu vou gritar bem alto pra todo mundo ouvir Você viver Não é proibido pra mim 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri